Sou eu quem manda, eu cheguei pra agitar Não pode ficar parado, desce até o chão Eu vou me jogar, não deixe que eles falem Ou digam o que deve fazer A noite é só nossa, é hora de mostrar como se faz Desce e se joga, eu vou mostrar como se faz Desce e se joga, você não sabe do que eu sou capaz Desce e se joga, esquece tudo o que me faz Desce e se joga, eu vou mostrar E eu rebolo, eu vou mostrar do que eu sou capaz Confiança e vaidade É hora de mostrar como se faz Eu vou mostrar como se faz Desce e se joga, eu vou mostrar como se faz Desce e se joga, você não sabe do que eu sou capaz Desce e se joga, você não sabe do que eu sou capaz Desce e se joga, você não sabe do que eu sou capaz Desce e se joga, eu vou mostrar como se faz Desce e se joga, você não sabe do que eu sou capaz Desce e se joga, eu vou mostrar Desce e se joga, eu vou mostrar